Olá, aqui fala o professor Eliezer Brasil para mais um capítulo dos Pílulas de História aqui no História em Casa. E essa semana nós vamos falar do ensino de história no novo ensino médio. Durante o governo Temer, o Pequeno, foi aprovada a reforma do ensino médio. O período de transição para essa reforma é para que ela entre em vigor no ano de 2022. E o MEC, assim como suas secretarias e subsecretarias, já estão se mobilizando para a aplicação do novo ensino médio no ano que vem. Cada estado, por meio das suas secretarias estaduais e municipais, está organizando a transição do atual modelo do ensino médio para o chamado novo ensino médio. Basicamente, esse novo ensino médio substitui a obrigatoriedade de algumas matérias científicas por itinerários formativos opcionais. O que vem sendo vendido como uma modernização da educação e a transformação da escola num ambiente mais moderno e adequado com o tempo presente pode ser, na verdade, uma precarização ainda maior do conhecimento científico. Além, é claro, de alastrar a distância entre ricos e pobres, uma vez que as escolas dos mais pobres serão muito mais inclinadas para o ensino tecnicista que formará essa mão de obra para trabalhos mais precarizados, enquanto que as escolas das elites oferecerão conteúdo científico e cultural, fazendo com que a distância entre ricos e pobres aumente. Para piorar, apenas português, matemática e inglês aparecem como disciplinas obrigatórias. Disciplinas das ciências, tanto da natureza quanto das ciências humanas, aparecem como optativas. A curto prazo, o medo é que o desemprego chegue em massa à classe do magistério. E, além disso, que tipo de formação virá a partir do momento em que as ciências são tratadas como opcionais? O Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, pela primeira vez apresentou um catálogo totalmente alinhado às propostas da Base Nacional Comum Curricular, BNCC do Ensino Médio, reabrindo as polêmicas sobre essas mudanças e trazendo novas. Imaginávamos o que estava por vir, mas a estruturação dos livros deixou mais claro do que a própria BNCC, o Projeto Político em Curso, que é o esvaziamento profundo dos conhecimentos científicos. No caso da história, é importante que se perceba a existência de uma miscelânea com as demais ciências humanas. Os livros recebidos. Não são livros que dividem as ciências por áreas, mas as escolas estão recebendo um livro de ciências da natureza e um livro com todas as ciências humanas, incluindo aí a história, que é tratada de maneira pincelada a título de introdução de algumas matérias ou a título de comparação com o evento do presente, muitas vezes de maneira anacrônica e pouco aprofundada. Além do mais, quais são os critérios para a escolha desses livros? Trata-se de um projeto que veio para acirrar a dualidade estrutural da educação brasileira, direcionando os filhos da classe trabalhadora que estão nas escolas públicas para o mercado de trabalho precarizado. Isso fica evidente quando os professores entram em contato com os livros. Essa é a análise de Michel Torres, coordenador da Frente e professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A história do PNDL remonta a 1937, quando Vargas criou o Instituto Nacional do Livro, que passaria a controlar a produção e a circulação de obras didáticas no país. Isso durante a ditadura do Estado Novo, vale lembrar. Mas foi só nos anos de 1960 que o governo federal passou a desenvolver iniciativas voltadas para a compra e distribuição gratuita de grandes volumes de livros para as escolas. Essas ações foram unificadas em um único programa, o PNLD, em 1985. O novo ensino médio foi criado de maneira atropelada logo após o golpe de 2016 pelo governo Temer, que estava cercado pela mesma horda que dará base à eleição do Bolsonaro em 2018. Alegando a ideia da despolitização das escolas, trataram as ciências humanas e, sobretudo, a história, a filosofia e a sociologia como inimigas, fruto desse devaneio da luta contra um comunismo imaginário. Por isso, nessa reforma atropelada, não se teve o menor cuidado com o tipo de material, com a abordagem pedagógica e com critérios teóricos, fazendo com que esse novo ensino médio seja, na verdade, uma armadilha emburrecedora que vai tornar os nossos jovens menos críticos, menos conhecedores da realidade e distantes da sua própria história. A quem interessa não revelar as contradições do passado brasileiro? Essa foi mais uma Pílula de História, aqui comigo, o professor Eliezer. Nos vemos daqui a 15 dias no História em Casa. Estejam atentos, estejam fortes. Valeu! Legenda Adriana Zanotto